Oração linda a São Judas Tadeu. São Judas, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei uso, eu vos peço, desse particular privilégio que vos foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo. Ó bendito São Judas, poderoso patrono, faço tudo o que está a meu alcance para incentivar a devoção a vós. Amém.